Ele está na minha unha, Mari, tira, tira! Cadê? Cadê? Mostra pra câmera. Ela dá xiliques quando tem um tatu, porque ela tem medo. Calma. Para. Não deu xiliques, toma. Mari! Toma ele, eu não quero! Não! Põe no dedinho. Não, ele tem que pegar a pulseira. Pega ele, de verdade, pega ele. Eu vou pegar e tacar no mato. Tem coragem de fazer isso com o bichinho? Não, para. Ele está na pulseira. Eu quero que você tenha xilique. A puxinha tem... É sério, está no meio da pulseira. É sério, é sério! É sériociu! É sério! É sério! Obrigada.